Eu sou o Napoleon Bernardes, deputado estadual. Isso aqui é o meu gabinete, o Gabinete 35. Todos vocês estão sempre convidados a conhecer e participar. Vem comigo! Aqui as pessoas são recebidas e acolhidas, né? Seu primeiro atendimento com a Thalita. Aqui conta um pouquinho da nossa história, da minha trajetória. Tenho a minha primeira leição aos 17 anos em Blumenau. Aqui criança votando com meu pai, com meu irmão. A posse como suplente de vereador, à época. O prefeito mais jovem da história de Blumenau, depois reeleito. E aqui tem um quadro muito simbólico. Um artista catarinense, um artista do Vale Europeu. São retratos que representam as 14 cidades do Vale Europeu. Inclusive aqui é com uma técnica muito curiosa. Porque é com a terra do próprio Vale Europeu. A terra de cada cidade. Cada cidade está representada literalmente com a sua própria terra. Para criar essas representações. Aqui as pessoas são recebidas numa sala de reuniões. E aqui não é lenda urbana. Aqui literalmente não é só o cafezinho. Também são produtos coloniais. São produtos aqui do Vale. Isso aqui, por exemplo, é a cuca de queijo. Um bolo de queijo. E aqui é uma curiosidade. A gente criou uma lei para transformar esse queijo, que é o queijo fundido. Chamado corques. Como um patrimônio imaterial do estado de Santa Catarina. Assim como a chamada linguiça blumenau. Então tudo bem artesanal para receber as pessoas com muito carinho. Então nas reuniões maiores a gente tem essa sala. Nas reuniões do dia a dia tem aqui o gabinete propriamente dito. Enfim, de onde a gente toma as decisões. De onde a gente trata dos assuntos. De onde a gente também recebe as pessoas com muito carinho. Tem os nossos diplomas de vereador. Duas vezes prefeito de Blumenau. Agora deputado estadual. Então na vida privada eu sou advogado e sou professor universitário. Mas na vida pública passei por essa oportunidade. Como vereador e como agora prefeito por duas vezes e deputado estadual. Aqui a gente tem chefia de gabinete. As pessoas são atendidas. Aqui hoje o querido vereador, o Rodrigo, que é de Planalto Alegre. E assim por diante as pessoas são atendidas aqui. Tem o nosso cronograma de trabalho. O nosso planejamento. O mapa do estado. Com a estratégia de trabalho. Enfim, equipe técnica que nos ampara e nos ajuda nas mais diversas áreas. Tem o time da comunicação. O time que faz a pesquisa. A parte administrativa do gabinete. A parte jurídica. Então esse é o nosso gabinete. Todos são bem-vindos e convidados a visitar e conhecer o Gabinete 35. Bem-vindos todos. Nos sigam e nos acompanhem também nas redes sociais. Arroba Napoleão Bernardes.